Eu sou Paula Estela, pedagoga e coordenadora do novo curso de extensão universitária A função do coordenador pedagógico na construção de uma escola integradora. Os cursos de formação inicial costumam privilegiar conteúdos voltados para a formação de docentes, em detrimento daqueles dirigidos à formação específica do formador de professores. Além disso, existe muito pouca oferta de formações em serviço orientadas para isso. E, usualmente, os coordenadores ficam imersos em questões urgentes da rotina da escola, o que os impede de estabelecer parceria com diretores e de exercer satisfatoriamente a sua função. Por isso, entendemos que se torna necessário assegurar que os profissionais que desempenham essa função, em diferentes contextos, inclusive em territórios onde existam vulnerabilidades, e que atuam em diferentes etapas da escolaridade, tenham espaço para dialogar entre si. para discutir as questões que são inerentes à profissionalização do seu papel, e também para construir conhecimentos que sejam úteis para transformar a realidade educacional dos territórios onde eles atuam. A comunidade educativa SEDAC trabalha há mais de 20 anos em parceria com redes públicas de ensino na formação de seus educadores, em uma perspectiva sistêmica. Essa longa e frutífera experiência assegurou à nossa equipe um conhecimento considerável sobre a escola pública e sobre a formação dos diferentes atores educacionais, inclusive o coordenador pedagógico. Eu diria até que principalmente o coordenador, porque, como se sabe, esse profissional é o responsável pela formação continuada dos professores, e, portanto, sempre recebeu toda a nossa atenção nos projetos que desenvolvemos. A comunidade educativa SEDAC realizará o curso em parceria com a Faculdade do Educador, a FEDUC, uma instituição de ensino superior dedicada à formação inicial e continuada de profissionais da educação. O curso será realizado em 2021, no período de março a dezembro. Ele terá 180 horas de aula. As aulas acontecerão aos sábados, de 15 em 15 dias, nos períodos da manhã e da tarde. Quando for possível, as aulas serão presenciais. Mas até que isso possa acontecer, em função da pandemia de Covid-19, as aulas serão remotas, compostas por atividades síncronas e assíncronas. O currículo do curso é composto por seis componentes curriculares, sendo que cada um tem seis aulas. Esses componentes estão organizados em duplas, que compõem o alinhamento entre fundamentos e práticas. ou seja, que demonstram como esses elementos se articulam. Fazem parte do currículo do curso os seguintes componentes. Teorias da aprendizagem e perspectivas didáticas e acompanhamento dos processos de ensino e aprendizagem. Currículo e políticas públicas e gestão da escola. Avaliação e formação continuada. Há também dois temas transversais que perpassam todos os componentes curriculares e são abordados ao longo do curso. Tecnologias de educação e comunicação e educação integral. Curso é gratuito, tem 40 vagas e é destinado a coordenadores pedagógicos que estejam trabalhando atualmente em redes públicas de ensino. Isso é importante porque faz parte da proposta e da metodologia do curso, algumas propostas, algumas tarefas, que têm a ver com a prática, que precisam ser colocadas em ação enquanto o curso estiver acontecendo. Existem várias razões pelas quais o papel do coordenador é importante. A primeira delas é que ele é o responsável pela formação continuada dos professores. Como a gente sabe, isso é essencial. Ninguém pode se considerar completamente formado porque conseguiu fazer o ensino superior, por exemplo. Não é sempre que a gente tem muito mais a aprender e o professor, enquanto trabalha, enquanto está dando aula e sendo responsável pelas aprendizagens de outras pessoas, também precisa continuar aprendendo continuamente, permanentemente, pensando mais sobre como ele pode fazer melhor esse seu trabalho tão essencial. Uma outra razão é que o coordenador pode ser, dependendo da forma como ele organize a sua atuação na escola, ele pode ser um parceiro mais experiente dos professores, né? Então, além de ser encarregado da formação continuada, das reuniões de formação, do plano de formação da sua equipe, ele pode funcionar para cada professor como um interlocutor, como alguém que observa a sua atuação, que oferece sugestões, indica leituras, enfim, funciona como um parceiro mesmo, que pode estar conduzindo o crescimento profissional de cada membro da equipe, né? Além disso, o coordenador é também um articulador, né? Ele é aquele profissional que faz a ponte, ou faz muitas pontes, né? Entre a família e a escola, entre os professores e a direção, Então, ele tem um papel de mediador e de articulador, e é ele também que é o responsável por fazer acontecer o plano político-pedagógico, né? De fazer aquelas ideias, aqueles princípios, aquelas declarações que são feitas quando se produz o plano, acontecerem de fato no trabalho que a escola realiza, né? Em todos os âmbitos, mas principalmente nas salas de aula. Então, ele é importante por muitas razões, né? E é por isso que a gente defende a necessidade de que ele tenha uma formação específica, para aprender a fazer tantas coisas e aprender a fazer coisas tão importantes de uma maneira eficiente. É preciso, em primeiro lugar, que esse coordenador entenda que faz parte das suas atribuições cuidar da formação dos seus colegas, da formação dos professores, que é sua responsabilidade. Muitas vezes os coordenadores não têm muita clareza em relação a isso, ou não se sentem preparados para isso, e acabam deixando em segundo plano essa parte importante do seu trabalho, né? Então, a primeira condição é que o coordenador saiba que isso é sua responsabilidade, que ele se sinta capaz de fazer esse trabalho, mesmo que não completamente capaz, mas que ele tenha a sensação de que ele pode fazer isso, e que aos poucos ele pode ir também aprimorando esse seu fazer, né? Porque ninguém nasce sabendo ser formador. O formador também precisa ser formado, e muitas vezes ele vai sendo formado enquanto ele desempenha esse papel, né? Então, a primeira condição é essa. Outra condição é que exista o tempo para que a formação exista, que esteja assegurado o tempo para que os professores se encontrem, para que as reuniões aconteçam, para que se possa estudar ou pensar sobre a prática, discutir questões que são importantes para cada equipe, para cada contexto, para cada território, né? Essa é uma outra condição fundamental. É preciso planejar, é preciso identificar as necessidades formativas dos membros daquela equipe, e pensar como isso pode ser atendido, através de que estratégias, em que tempo, né? Porque não é a mesma coisa fazer uma formação que tenha um planejamento, e fazer uma formação que seja improvisada. Evidentemente, os resultados que se alcançam de um jeito e de outro, são diferentes. Desde a concepção desse curso de extensão, uma coisa que nos pareceu muito necessária e relevante, foi considerar que a teoria que fosse abordada deveria estar a serviço de uma transformação da realidade, a realidade nos territórios onde os coordenadores que farão o curso atuam. Então, assim, nós fomos concebendo todo o currículo, e mesmo o planejamento mais detalhado das aulas, procurando equilibrar a teoria e a prática, procurando conciliar os conceitos que eram trazidos, as teorias que pensamos em apresentar ou retomar, com o que acontece de fato na prática do coordenador pedagógico na escola pública brasileira. E por isso é que vai haver algumas situações em que o que é trabalhado no curso será aplicado na escola, será trazido de volta para discutir no curso, para analisar, para replanejar, para tirar conclusões que possam ser generalizáveis para a continuidade do trabalho na escola. Então, para nós, essa articulação entre teoria e prática é essencial e esteve sempre presente enquanto nós planejamos e criamos todo o curso.